A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vinculada ao Ministério da Justiça, autorizou que a empresa Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, volte a usar dados de usuários brasileiros para treinamento de inteligência artificial. Quem traz todas as informações é o Marco Pagetti. Muito boa noite para você, Pagetti. Conta tudo para a gente. Oi, César. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Pois é, serão afetados diretamente os usuários que têm perfis públicos, tanto no Facebook quanto no Instagram. Esses usuários receberam notificações e, após 30 dias, a empresa Meta terá acesso aos dados. Em julho, a NPD já tinha impedido que a Meta usasse as informações dos usuários por entender que isso poderia causar danos aos titulares. Mas a empresa apresentou um plano que atendia às exigências do governo federal, com mais transparência ao processo. A finalidade, segundo a Meta, é treinar a inteligência artificial. Quem quiser poderá recusar o compartilhamento de dados, é só preencher ali um formulário que fica disponível nas plataformas. Quem tem o perfil privado, fechado, não será afetado. E também as informações sobre crianças e adolescentes serão preservadas, César. É o que nós esperamos, Pagetti. É que, normalmente, quando a gente entra em qualquer tipo de aplicativo, a gente tem uma preguiça de ler todas as condições. Você vai lá, concordo e segue em frente. E ali, nessas pequenas linhas, já está escrito que tudo aquilo que você publica nas redes sociais é de propriedade das empresas que fornecem esse aplicativo. Essa é a diferença. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.